Hoje nós temos uma aula com o Dr. Cristiano sobre idade biológica versus idade cronológica. O que é isso, Dr. Cristiano? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que isso é um conceito científico, tá? Então, não é, vamos dizer assim, invenção, é conceito científico. Tanto que existem calculadoras, que eles procuram cada vez desenvolver calculadoras mais completas para verificar a idade biológica das pessoas. E qual é a diferença entre idade biológica e idade cronológica? A idade cronológica é a sua carteira de identidade. É a idade que você tem segundo a data que você nasceu mesmo. Como está na sua identidade, na sua carteira de identidade, na sua certidão de nascimento. Essa é a idade cronológica. Só que existe uma diferença entre a idade que você tem de fato e a idade que o seu organismo aparenta. A idade que o seu organismo demonstra. E essa idade que o organismo tem de fato, como ele está funcionando, nível de saúde, aspecto mesmo, tem a ver com a idade biológica. Então, eu vou fazer uma comparação para vocês. A idade cronológica são os anos de vida que você viveu. E a idade biológica é o seu estado de conservação. Eu posso ter dois carros produzidos na década de 60. Imagina um Cadillac 1960. Eu tenho dois Cadillacs produzidos na mesma fábrica, produzidos no mesmo dia. E um está na exposição, lindo, brilhante. O motor está funcionando maravilhosamente bem. O motor está novinho. Está bonito, está brilhante. Está na exposição de carros antigos. Todo mundo vai lá para ver, porque ele chama atenção pela beleza, pelo aspecto e por como ele está funcional. O outro Cadillac já está no ferro velho. Ele já nem existe mais. Ele virou sucata. Os dois Cadillacs têm a mesma idade cronológica. Só que um tem a idade biológica totalmente diferente do outro. Porque um está funcionando. Está bonito, está brilhante. Está bem cuidado. Ele está com um estado de conservação bom. O outro já nem funciona mais. Já fundiu o motor. A lavaria já enferrujou. Então, só para vocês entenderem. O nosso corpo não é diferente. Nós temos essa diferença. E essa diferença depende do nosso estado de saúde. E o nosso estado de saúde reflete o nosso aspecto exterior. Não adianta dizer que o aspecto tem pouco a ver. Não. O aspecto que você demonstra para as pessoas, para o exterior, tem a ver muito com a sua saúde. Tem a ver muito com a sua idade biológica. E essa idade biológica tem muita ligação com o excesso de peso corporal. Não é por acaso, Lúcia, que todos os dias a gente vê as pessoas emagrecendo. Quando elas emagrecem verdadeiramente. Quando não só simplesmente perdem peso de água, de massa magra. Mas verdadeiramente queimam gordura que está em excesso no seu corpo, nos seus corpos. E elas rejuvenescem. Porque é muito comum as pessoas que vêm aqui falar dos seus resultados. A gente observar o quanto elas rejuvenesceram. A gente costuma até falar assim. Olha, está parecendo a mãe e a filha. O pai e o filho, como a gente falou hoje com o Tiago. Muito frequente. A pessoa emagrece. A foto do antes dela parece a mãe dela. E a foto atual parece uma filha. Por quê? Porque realmente a idade biológica dessa pessoa voltou. Regrediu novamente. Então, era uma pessoa de repente de 50 anos que estava aparecendo 70. Agora ela passou a ser uma pessoa de 50 anos. Ou que voltou a aparecer de 50 mesmo. Ou que está até aparecendo mais jovem. Está aparecendo 40. Está aparecendo 40. Então, se você está com saúde, você está bem. Você está com uma composição corporal boa. Uma quantidade ideal ou próxima do ideal. De massa magra, de massa gorda. A tendência é que a sua idade biológica seja até menor do que a sua idade cronológica. Então, se hoje, por exemplo, você tem 60 anos. Você pode muito bem ter uma idade biológica de 50, de 45 até de 40. Mas também você pode estar com 60 anos e já está com uma idade biológica de 80. Ou hoje, a gente vê pessoas de 40 anos que estão com a idade biológica de 80. Então, nós precisamos estar atentos a esse fator, a esse conceito. Porque ele define muito a nossa saúde. E emagrecer dentro desse contexto é a coisa mais importante que as pessoas podem fazer para reduzir a idade biológica delas. Enquanto mais jovem possui a idade biológica, quer dizer que o seu corpo está funcionando melhor. E a idade biológica tem muito a ver com o funcionamento das usinas geradoras de energia que existem dentro das suas células, que são as mitofôndrias. Quem está acima do peso possui uma disfunção no funcionamento dessas organelasinhas, dessas baterias de energia. E aí, ao não estarem funcionando bem, e não estão porque quem está acima do peso possui obrigatoriamente disfunção hormonal, possui desequilíbrio hormonal. Isso é condição para que haja excesso de peso. Se a pessoa possui um acúmulo de gordura no corpo, obrigatoriamente ela tem uma disfunção, um desequilíbrio na orquestra hormonal dela. E esse desequilíbrio na orquestra hormonal vai impactar no funcionamento das mitofôndrias, que também obedecem os hormônios, como tudo no corpo. A mitofôndria não é exceção. E aí, o mitofôndria altera o desequilíbrio hormonal. Essa mitofôndria não funciona bem. Essas usinas geradoras de energia não funcionam bem. E as células param de desempenhar o seu papel de forma harmoniosa, de forma adequada. As células começam a ficar travadas. É o famoso metabolismo travado, o metabolismo lento. O metabolismo está diretamente ligado à atividade das mitofôndrias. Boa parte do metabolismo é realizado dentro das mitofôndrias. Então, se você tem uma mitofôndria saudável, porque você está com os hormônios equilibrados, você tem mitofôndrias saudáveis, você tem saúde, você tem emagrecimento, você tem boa composição corporal. Mas se você tem mitofôndrias doentes ou lentas, porque você está com os seus hormônios desequilibrados, está acima do peso, está com os hormônios desequilibrados e, consequentemente, com o metabolismo desequilibrado, as suas mitofôndrias vão ficar lentas, não vão gerar energia. E aí vem toda a questão que vem acompanhada com a obesidade. Cansaço, fadiga, falta de disposição, sono de qualidade ruim, dores corporais, dores musculares, dores articulares, artrites, quadros de inflamação sistêmica, as ITs da vida, né? Reinite, sinusite, artrite, bursite, colite, né? Problemas digestivos. Tem muita gente aí com problema digestivo por desequilíbrio hormonal. O estômago, o esôfago não funciona direito, o estômago não funciona direito, os intestinos não funcionam direito. Como é que você vai ter uma boa digestão? Mas quando você faz um emagrecimento que leva em conta os hormônios, esses hormônios reequilibram-se, reajustam-se, essa orquestra hormonal volta a tocar de forma harmoniosa, gordura, as suas mitocôndrias voltam a funcionar bem, o seu metabolismo é restaurado, e o seu corpo naturalmente tende para uma boa composição. Então, quando você tem um excesso de gordura, naturalmente as mitocôndrias vão queimar essa gordura, porque elas são a fornalha onde a gordura é queimada. Sabe aquela fornalha que eu falei para vocês, onde a gordura é queimada, e aí é gerada energia, água e gás carbônico, que sai pela respiração? É a fornalha, são as mitocôndrias. Então, é esse conceito que eu quero passar, porque esse conceito tem a ver com saúde, e está estreitamente ligado ao emagrecimento, e consequentemente à saúde das nossas mitocôndrias. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o envelhecimento tem a ver, aliás, até hoje a gente sabe, que o envelhecimento tem a ver com o encurtamento dos telômeros. Eu não vou explicar aqui, pessoal, o que são telômeros para não entrar em uma nova live aqui, que isso demoraria, mas só para vocês entenderem que o envelhecimento tem a ver com o encurtamento de telômeros, e isso é uma descoberta relativamente recente da ciência. Mas a questão é a seguinte, até bem pouco tempo atrás, nós achávamos que esse encurtamento dos telômeros era um processo inexorável e irreversível. Quer dizer, um processo que acontecia de qualquer jeito, não tinha como impedir que ele acontecesse, assim como é o envelhecimento, e que não tinha como reverter. Só que, de pouco tempo para cá, e aí a descoberta científica mais recente ainda, muito mais recente que a dos próprios telômeros, descobriu-se que é possível reverter o encurtamento dos telômeros. Ou seja, em outros termos, é possível reverter o envelhecimento. Parar o envelhecimento totalmente? Não. Ainda não tivemos esse conhecimento. Mas é possível diminuir a velocidade de envelhecimento, atrasar o envelhecimento, ou mesmo reverter parte desse envelhecimento. Por quê? Descobriu-se que existe uma enzima chamada telomerase, que volta a alongar os telômeros, ou seja, reverte o processo de envelhecimento dos telômeros. E os telômeros fazem parte dos nossos cromossomos, do nosso código genético. Então, me perguntaram se isso tem a ver com os telômeros? Tem a ver, sim. A idade biológica tem a ver com a como importados estão os seus telômeros. Se você está com a idade biológica acima da sua cronológica, significa que os seus telômeros estão mais curtos do que deveriam. Mas volto a dizer, a boa notícia é que isso pode ser revertido, inclusive através de um emagrecimento e de uma boa nutrição. Uma boa nutrição e um emagrecimento adequados podem ativar essa enzima que volta a alongar os telômeros e reverter esse envelhecimento celular. Esse envelhecimento que acontece ali no nível mais profundo do organismo, que é a célula. Porque o último estágio do organismo é a própria célula. Então, é possível, sim, melhorar. E essa é a grande notícia. E hoje, o emagrecimento é a chave. O emagrecimento hormonal, o emagrecimento que leva em conta a fisiologia do corpo humano, ele está dentro da chave dessa reversão, dessa melhora, dessa diminuição da idade biológica. Então, todo mundo quer aparentar ter menos idade do que tem. E é possível. E não mais idade. Então, a gente quer que as pessoas rejuvenesçam e, principalmente, que tenham saúde. Porque o processo de envelhecimento e adoecimento é um processo único. A gente sabe que bioquimicamente, fisiologicamente, hormonalmente, os processos de adoecimento e de envelhecimento, eles são idênticos. Ou seja, não tem diferença entre um processo e outro. O que acontece com pessoas que adoecem muito jovens é porque elas, literalmente, entraram num processo de envelhecimento precoce. E o que acontece com as pessoas que estão envelhecendo é que elas não estão levando em conta os seus hormônios. E aí, um processo que seria natural, mas que andaria numa determinada velocidade, ele começa a se acelerar. Todo mundo envelhece, mas é possível envelhecer bem. É possível envelhecer mais lentamente. Não é obrigatório você envelhecer mal. Não é obrigatório envelhecer doente. Isso aí é um conceito que colocam na nossa cabeça. Idade é sinônimo de doença. Não. Ela só pode ser sinônimo de doença se você tiver um envelhecimento ruim, um envelhecimento inadequado. Mas é possível ganhar idade, ganhar experiência de vida. Ele não fala que a pessoa está idosa, ela está experiente. É possível ela ir para a terceira idade, é possível ela ganhar idade sem obrigatoriamente ter piora do seu estado de saúde. Eu gosto muito de um conceito que tem um médico aí no Brasil que eu respeito muito, o doutor Ayr Ribeiro. Ele fala de um conceito muito interessante. Ele fala que nós deveríamos ser como lâmpadas. Nós somos projetados para sermos como lâmpadas. O que é uma lâmpada? Como que ela funciona? Ela funciona na sua plenitude até o segundo imediatamente anterior que ela queima. Então, como que nós deveríamos funcionar? Plenamente, com plenitude, até o segundo anterior à nossa morte. E não irmos piorando, ficarmos dependentes, acamados, vivendo anos mal para depois morrermos. Isso não é um processo de envelhecimento que está previsto no nosso código genético. Nós estamos envelhecendo assim porque não estamos sabendo envelhecer. Porque estamos permitindo que a nossa idade biológica avance. Estamos permitindo que as nossas mitocôndrias funcionem mal porque não estamos lembrando que temos hormônios e precisamos cuidar deles. Precisamos lembrar disso. Então, se cuidarmos dos nossos hormônios, se cuidarmos da nossa bioquímica corporal, se entendermos a nossa fisiologia, se permitirmos que as nossas mitocôndrias funcionem bem, é completamente possível envelhecer sem necessariamente acumular doenças crônicas, como diabetes, como pressão alta, como gordura no fígado, como doenças demenciais, como artrites, ursites, azia, refluxo, gastrite, cólicas, má digestão, enxaquecas, cefaleias, doenças cardiovasculares como infarto, derrame, enfim, toda essa gama de doenças, cânceres, tumores, que tem relação com a inflamação, que tem relação com a obesidade. E aí, voltamos à história do emagrecimento que é o nosso tema central. O emagrecimento natural e espontâneo que leva em conta os hormônios, ele tem papel central em toda essa questão. Como é interessante, como é interessante o processo de envelhecimento e como nós podemos agir nele. Essa é a boa notícia, Lutra. A boa notícia é que tudo isso a gente acreditava que não tinha o que fazer. Ah, eu não tenho que fazer. Está envelhecendo, não é assim mesmo. Fica com pressão alta mesmo, fica com diabética, aumenta o risco cardiovascular, mas não. Esse processo, ele pode ser revertido, ele pode ser lentificado. E eu tenho, inclusive, exemplos, muito próximos, até dentro da minha família, de pessoas que viveram até idades muito avançadas e viveram bem até um minuto imediatamente anterior ao momento que ela morreu, que essas pessoas morreram. Elas não ficaram doentes, anos passando mal, sofrendo, se entupindo de remédios antes de morrer. Não. Elas viveram com plenitude até o momento que elas morreram, como a lâmpada que apaga de uma vez. esse deve ser o destino do ser humano se ele soubesse cuidar. Doutor Cristiano, o sobrepeso e a obesidade complica todo esse processo? O sobrepeso e a obesidade estão intrinsecamente ligados a esse processo. Então, hoje, eu diria que é a principal causa de todos esses processos. Não por acaso, todas as doenças do envelhecimento estão ligadas à obesidade e sobrepeso. Não por acaso. Não é coincidência é porque o processo é o mesmo. O processo de envelhecimento e esse processo inflamatório crônico, que, inclusive, é chamado de Inflamaging, que seria uma sigla em inglês que mistura Inflamation, inflamação, com AID, envelhecimento, estão tão ligados que a inflamação e o envelhecimento ganharam até uma nomenclatura em comum. E a inflamação e o envelhecimento estão ligados com a obesidade. Então, sim, hoje, eu diria que é o principal causa de envelhecimento é o excesso de peso. Por ela ser a principal causa ao atacarmos o sobrepeso, ao atacarmos a obesidade, ao promovermos um emagrecimento saudável e verdadeiro, que é com redução de massa de gordura no corpo, esse processo pode ser retroagido, ele pode ser retrocedido, ele pode ser revertido. A densidade biológica pode ser diminuída e, consequentemente, o indivíduo ganhar saúde e, logicamente, além de ganhar saúde, ganhar anos de vida. E o que a gente acha mais interessante, principalmente, os homens se preocupam muito com a estética, mas mulher é mais, né, doutor Pichardo? E as mulheres, elas se preocupam muito com a beleza da pele, o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas, com o acúmulo de gordura nas regiões que a gente não quer, porque a maior parte das mulheres, quando começam a ganhar peso, ganha onde a gente não quer, né? Porque se a gente ganhasse peso e mantivesse o formato que a gente gosta do nosso corpo, cada um tem um, dava super certo, mas isso não acontece. Então, esse aspecto de envelhecimento, ele vem com essa inflamação, né? Devido aos hábitos que a gente tem alimentares e não só alimentares, né? É, alimentares e não só alimentares. A gente foca aqui um pouco mais na alimentação, mas na verdade são diversos outros hábitos, né? Como o controle do estresse, que pode ser facilmente o sono, né? O controle do estresse, que pode ser facilmente melhorado com técnicas simples, né? Que nós sempre estamos explicando para poder melhorar o sono, para melhorar o controle do estresse e, consequentemente, melhorar os hormônios do estresse, que também estão ligados por isso, né? O cortisol, né, doutor Cristiano? O cortisol principalmente, que é o mais conhecido aí, né? Embora tenhamos outros hormônios ligados ao estresse, que é o cortisol mais conhecido. Então, o cortisol equilibrado, ele, por si só, ele já traz muita saúde, né? Desde que ele não pode ter deficiência nem acesso, como todos os outros hormônios, né? E tem que ser produzido no momento adequado, nas horas certas do dia. O cortisol, produzido na hora errada, ele gera doença. Né? Então, nós temos um ciclo de produção e esses ciclos hormonais, eles funcionam muito bem quando você está com uma composição corporal boa. Isso não quer dizer também ser magrinho demais, ou ter um padrão, né, doutor Cristiano? Eu falo disso. Não estamos falando da musa fitness aqui. Não estamos falando do muso fitness aqui. Não, né? Nada contra as pessoas que procuram ter uma super massa magra, ter uma alta performance, nada contra, pelo contrário. Mas estamos falando de pessoas do dia a dia, pessoas comuns, simplesmente com uma boa composição corporal. É disso que nós estamos falando, né? É de pessoas normais, pessoas normais, né? Que têm uma composição corporal boa, que não estão em excesso. O processo de acúmulo de gordura leva a desequilíbrio hormonal, não a gente fica repetitivo, mas é real. O que é a verdade, é a fisiologia, né? O processo de acúmulo de gordura está associado com o desequilíbrio hormonal e o desequilíbrio hormonal ele vai promover inflamação. A inflamação vai promover celulite, vai promover flacidez, perda de estrutura do colágeno, perda de estrutura da elastina, que são proteínas que sustentam a pele. Aí o cabelo fica quebradiço, a unha fica quebradiço, o cabelo cai, o rosto fica caído, a pessoa fica com uma estrutura corporal abolecida, flácida. Por outro lado, quando essa pessoa recupera esse padrão hormonal, ela se reestabiliza, se reajusta, reajusta a orquestra hormonal. Todo esse processo melhora. A pele novamente volta a ganhar estrutura de dentro para fora. Muitas vezes você não precisa nem consumir colágeno se você tiver uma boa nutrição, você não precisa nem ingerir colágeno suplementar. Nada contra o colágeno, mas eu só não acho que é a solução isolada que a gente vê por aí as pessoas usando. Ah, você está com problema na pele? Toma colágeno. Não é simples assim, gente. É como se fosse um carro com problema no motor e você falar assim, ah, você está com problema no motor? Deixa eu trocar o pneu do carro. Não vai mudar nada. O problema está no motor. A pessoa que está com a pele ruim, está com uma celulite, está com uma pele sem estrutura, o cabelo está caindo, a unha está quebradiça, muitas vezes o problema dela é uma falta de colágeno. Pode até ser também, mas isso sozinha não resolve. Ela vai ter que resolver outras coisas muito maiores. E entre essas coisas maiores que ela precisa resolver primeiramente, e às vezes só isso já resolve tudo, está reequilibrar os seus hormônios. Aí as células vão produzir colágeno. Elas vão receber um comando para a produção de colágeno e muitas vezes a pessoa não precisa nem suplementar a colágeno.